Mas afinal, o imposto de renda pessoa física vai mudar em 2022? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas está lá no Senado Federal, o APEC, que altera a tabela do imposto de renda. O governo enviou essa proposta para a Câmara e conseguiu aprovar, com a ampliação, segundo o governo, da isenção de R$ 1.903 para R$ 2.500 na tabela do imposto de renda. O governo só esqueceu de avisar e ser transparente com você, ao informar que esta tabela, na atualidade, já deveria ser equivalente a R$ 4.022, de acordo com o próprio estudo que foi feito pelos auditores da Receita Federal. Eles fizeram esse cálculo, esse estudo e apresentaram. O próprio governo já havia prometido na campanha que este limite de isenção seria de R$ 5.500, o que nós não vimos nada disso acontecer. Fez pela metade, está também prejudicando outras pessoas, pois as demais faixas não têm o mesmo nível de correção. E aí nós percebemos que o governo está, de fato, dando com a mão e tirando com outra mão. Então nós sabemos que ainda há uma resistência, pois lá no Senado Federal, até o próprio relator desta medida, está sinalizando que não é favorável a aprovar o limite de isenção que o governo propôs. Ele quer elevar esse limite. Nós também já sabemos que não teremos o limite próximo de R$ 4.022. O Senado já também se manifestou a esse respeito. Vamos aguardar para saber se teremos a elevação desta tabela de isenção para um patamar maior e também se haverá uma correção nas demais faixas, mas uma correção proporcional, não esta que foi apresentada pelo governo. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar no próximo vídeo. E eu continuarei aqui 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 no próximo vídeo.